Olá gente, hoje é um dia importante, a Polícia Federal entrando na casa do seu Eduardo Cunha, encontrando o táxi com placa com o número da sua candidatura e enfim, inúmeras denúncias, capturando o seu celular, vamos ver o que acontece. Mas não é um dia só de ações da Polícia Federal, hoje é um dia também onde ex-jogadores de futebol, pessoas do mundo do esporte estão na porta da CBF, da Confederação Brasileira do Futebol, exigindo mais democracia e transparência no futebol. Isso é muito importante, eu queria dar destaque a isso, porque na verdade o futebol que nos alegra tanto, que nos dá tanto prazer, tanto choro, tanta alegria, enfim, é tão importante para a cultura, para o dia a dia do carioca e do brasileiro, ele é também, assim como a política, fruto de muitos esquemas de corrupção, de muita falta de transparência, de muito oportunismo, exploração de menores, né? São muitos os jovens que entram com sonho e perdem a sua infância explorados por diversos setores, que enriquecem e que não tem compromisso com a sociedade diante do futebol. Os últimos presidentes da CBF, um deles está preso por prisão domiciliar investigado pelo FBI, e os outros dois também respondem a uma série de denúncias e foram afastados. E aí nesse momento tem gente querendo fazer uma eleição de novo, sem nenhuma transparência na CBF, e o bom senso do Futebol Clube, que tem aí diversos ex-atletas participando, debatendo a política dentro do esporte, defendendo transparência no futebol, e defendendo que a gente possa ter mais acesso a todas as informações do mundo do futebol, estão na porta da CBF no dia de hoje, exigindo a CBF que fica na Avenida Luiz Carlos Prestes, quem diria, né? Defendendo que a gente possa ter mais conhecimento do processo interno da confederação. A gente exige isso também nas federações estaduais. A federação do Rio de Janeiro está longe de ser um mar de transparência. Nós, inclusive, já apresentamos uma CPI para investigar a FERS. A gente defende o Estatuto do Torcedor, mas agora é o nosso parabéns a todos esses ex-atletas, ao bom senso, a todas as pessoas do mundo do esporte que querem que o futebol seja a nossa fonte de fantasia, de alegria e não de corrupção e de tragédia social. Enfim, que os ex-jogadores, que os atletas, que todos esses esportistas tenham sucesso na sua luta, que se somam a tantas lutas utópicas e justas nesse país.